TIC TÁ TIC TÁ Fato encarnado, muito engraçado Vem nas suas rendas, grandes e pequenas TIC TÁ TIC TÁ O relógio a andar TIC TÁ TIC TÁ Pai Natal vai chegar TIC TÁ TIC TÁ O relógio a andar TIC TÁ TIC TÁ Pai Natal vai chegar TIC TÁ TIC TÁ TIC TÁ TIC TÁ O relógio a andar TIC TÁ TIC TÁ Pai Natal vai chegar TIC TÁ TIC TÁ O relógio é andar, ti-tar, ti-tar, vai Natal vai chegar Ti-tar, ti-tar, o relógio é andar, ti-tar, ti-tar, vai Natal vai chegar Ti-tar, ti-tar, o relógio é andar, ti-tar, ti-tar, vai Natal vai chegar Agora, como quisermos também para a sala de um ano, eu ia pedir só para tirar o acessório do relógio e poderão ficar aqui também sentados com, como eles, um abraço.